Galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Borracharia, é isso aí galera, mas antes disto, não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Deixar seu joinha aí maroto aí, para poder fortalecer aqui esse canal aí, canal Borracharia, que se Deus quiser vamos bater a meta aí de dois mil inscritos. Pô, é isso aí, conto com todos vocês aí, muito obrigado aí para os inscritos aí que já são inscritos, né, muito obrigado mesmo de coração, que Deus ilumine todos, eu desejo muito felicidade aí a todos aí. Mas antes disto aí galerinha, depois da vieta vamos ver vídeo mostrando o fogãozinho aí, fritando aqui uns figos, tá certo? Mas logo depois da vieta. É isso aí galera, hoje aqui o fogãozinho aqui entrando em ação aqui ó, fritando aí um figozinho aí ó, tá certo? Ficou bom galera, ficou bom, fogãozinho aí apesar de ser de sucata, tá certo aí, é cama de fogão, é cama de fogão, é perdão aí para o pessoal aí, é cama de, é cano de cama né, cama da gente, cama da gente dormir. Aí ó, tá certo? Aí galerinha, eu tive que colocar aqui um chipaninho aqui para não, precaução, precaução para não esquentar aqui, para não esquentar aqui, porque se esquentar aqui né, aí vai soltar essa mangueira aqui, que já aconteceu uma vez. E para prevenir né, para não deixar, aí ó, coroa de bicicleta galera, tive que usar a coroa de bicicleta aqui, ok? Para poder, para poder, é, ele, botar as panelas em cima. Desde já, aí agradeço aí muito mesmo, muito mesmo, não tem nem palavras, não tem nem palavras aí. Nosso amigo aí, nosso amigo aí, Paulo Fernandes aí do canal, canal Paulo Fernandes aí, é, me incentivou muito aí para fazer esse fogãozinho aqui e, e força aí de Deus aí, eu botei, é, é, não deu força de, é, deu muita força de vontade aí e consegui fazer. Olha, pessoal, aqui é um caninho, né, um caninho redondo aqui, tá certo, em cima dele, eu não sei dizer a espessura desse cano, cara, eu não sei dizer a espessura desse cano aqui, ó, só prendo lá o gásinho lá, bichinho, tá certo? Aqui o outro fogo aqui, azulzinho, vou apagar aqui essa luz aqui galera, para vocês verem aqui, de jeito difícil. Só que a luz do celular tá acesa, eu vou apagar a luz do celular aqui, A luz do celular, né, agora eu vou apagar aqui a outra aqui, ó, Olha aí o fogo aí de baixo, aí azulzinho, ó, trabalhando aí com ozinho, é, fritando aí o ficozinho aí, ó, tá certo? Ficou show de bola esse fogão, esse fogãozinho, galera, é, Ficou show de bola mesmo, logo agora, galera, que eu tô passando aí uma crise meia braba aí, tá entendendo? É, minha energia tá cortada aqui, É, também, deixa eu ver, É, Vou acender aquela luz aqui, O gás tá seco mesmo aqui, ó, tá aqui, ó, O gás tá, tá só o gásinho do bujão de gás aí, vocês tão vendo aí, Galera, eu tinha que esconder o bujão de gás, porque tem um vídeo aí meu aí, É até indignado aí, Já roubaram o meu bujão de gás uma vez aqui, o vasilhão, Aí duas vezes eu tô roubando, tá certo? Aí tá aqui, o, Vamos falar aqui o assunto aqui do fogãozinho aqui, Tá certo? Não vou acender a luz do celular mais não, O flash dele não. Aí a minha luz tá cortada, galera, Eu tô usando aqui bateria, tá certo? Bateria. Vamos ver aqui, Vem me fechar ali aqui e mostrar aqui, Pra vocês dizerem que não é minha mentira. Vou pausar aqui e vou mostrar ali a bateria. Muito bem, galera, ó, Tô usando essa bateria aqui, ó, Apesar do vídeo ser do fogãozinho, Mas eu gosto de, De matar a cobra e mostrar o, O pau, tá entendendo? Aí tá usado, Eu tô usando esse Moblake, Aqui por enquanto, tá certo? Esse Moblakezinho aqui, Aí essa bateria aqui de 70 Ampere, Eu pego e, 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 Durante o dia eu vou ali na casa dos vizinhos ali, Aí eu tenho um carregador aqui, Ela carrega lá, Passa o dia todo encarregando, Tá certo? E, À noite eu trago ela pra cá, Pra poder cumprir a necessidade da lâmpada, né? Não vai, Ela não liguei a geladeira, Mas, Mas, Pelo menos as lâmpadas acendem, Até o que eu puder aqui, Ajeitar aqui a energia aqui, Tá certo, galera? Aí tá aí, Meu sistema aí, Agora vamos lá pro fogãozinho lá, Continua lá, Pra lá ver o ficozinho lá, Aí galera, Continuando aqui o ficozinho aqui, né? A todo vapor mesmo aqui, Deixa eu ver aqui se já tá bom de virar, Aí, Vou trabalhar só com o braçol aqui, Filma só com o braçol, Ficando aqui o ficozinho, Ficando aqui o ficozinho, A gente, Olha aí, Ficar pra, Pregar no fico, Show de bola Chegou na hora certa mesmo este fogão, galera Graças a Deus está cumprindo Minha necessidade aqui, porque o gás está seca É sério mesmo, o gás está seca aqui O burjão ali, o vasilhão ali Está escondido ali, está certo Está escondido ali na casa do vizinho ali O cabo não roubar O carro é o seguinte, eu trabalho a noite Aí fica a casa só Aí cheguei a buscar dois burjões já Aí dessa vez eu tenho que ser esperto Aí dessa vez eu tenho que ser esperto Eu peguei e escondi o burjão no vizinho ali Mas enquanto eu não encho ele Eu vou cumprindo aqui a necessidade Com o fogãozinho aqui Faça logo o seu, galera Faça logo o seu Você que não conseguiu fazer Não desista Não desista Porque mais cedo ou mais tarde Você vai afindar acertando Está certo? Igual eu acertei É isso aí Olha aqui Essa partinha aqui esquentando o tubo O vegetal Vou levar aqui de novo Mais uma vez Até a mangueira Aí aqui Chegou aqui no garrafão, galerinha Está certo aí Olha isso aí Tem umas horas Pois é, galera O fogãozinho está cumprindo minha necessidade mesmo Muito, muito mesmo Bom mesmo aí Aí galera Eu não expliquei a tampinha aqui As tampinhas de lado aqui Aqui ele é Aquele burjãozinho de gás De gás de Que a pessoa bota o gás da geladeira, né Aí cortei A latinha dele lá, né Tirei um pedaço dele Deixei redondo E soldei aqui, né Soldei aqui Soldei do outro lado Tampei os ladinhos bem certinho E a coroa As coroas aqui Eu tirei do outro lá Botei aqui O bichinho de colocar o alto também Tirei do outro lá também, né E botei aqui E está aí Estou feliz da vida mesmo Estou feliz da vida aí Que o bichinho está Está funcionando aí Todo vapor aí Cumprindo minha necessidade aí Nessa hora que eu estou mais Está passando aí A crise grande aí Aqui, né Porque burjão seco, né Energia cortada Aí Você imagina aí O horroroso aí Assim É A dificuldade que você está passando Tudo passa, né Entendeu Aqui Botei aqui Pois é isso aí, galera Tinha que mostrar aqui O fogãozinho aqui Em ação Aqui É Não se esqueça De se inscrever no canal Tá certo Se inscreva no canal Para ajudar aí O Giliard Você está vendo aí A situação aí Precária aí Tá certo E Vamos arrumar aí Os dois mil inscritos aí Para ver o que é que As quatro mil horas Estou fazendo aí Porque é assim, galera Vou explicar aí Para quem não entende Para quem não sabe Para quem não sabe, né Vou explicar Enquanto as pessoas Mais assistem Mais vai inteira Nas horas Tá certo Mais vai inteira Nas horas Para poder completar As quatro mil horas Tá entendendo, galera E estou perto De completar as quatro mil horas Aí vamos ver O que é que vai acontecer Quando Completar essas quatro mil horas Tá certo Em breve aí Eu vou fazer Uma livezinha aí Para Para poder Ver o que é Assim Fazendo um fogãozinho Esse daqui, né Porque o povo diz Que se a pessoa Mandar figurinha, né Lá na live Já Aí parece que a gente Ganha alguma coisa Lá Não sei não Não entendo bem disso aí não Mas diz que Se a gente chegar A mandar figurinha Entrando na live, né Bastante pessoas Entrando na live Aí mandando figurinha Aí pode A gente Dizendo, né Não sei não Só sei se Fiz por verdade mesmo Mandando aquelas figurinhas Cada figurinha É cinco real Água, coisa assim Aí ajuda a pessoa aqui Tá certo É isso aí, galera Agradeço A todos aí Que assistiram esse vídeo Até o final E até o próximo vídeo aí Tá certo Mostrando aí O fogãozinho aí Entrando em ação Cumprindo minha necessidade Muito obrigado a todos aí Que já são inscritos no canal E vocês aí Puderem compartilhar Para os seus amigos aí Em Whatsapp É todo tipo de plataforma aí Fico muito agradecido mesmo Tá certo Fico muito agradecido mesmo Até o próximo vídeo, galera E que Deus ilumine todos Fui Fico muito obrigado